Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre essa linha aqui da Instância Amora Silvestre da Eudora que vai ser lançada para o Dia das Mães. Então se você gosta desse tipo de vídeo, desse vídeo perfumado, eu já convido você a estar se inscrevendo aqui no canal ativar as notificações para você não perder nada e também já me seguindo lá pelo Instagram e sempre deixo passando por aqui e linkado também na descrição do vídeo. Então eu vou começar falando para vocês sobre o Body Spray. Aqui eles falam que é o spray perfumado dos odorantes colônia com 200ml, o frasquinho mesmo dos outros da linha eu achei lindo, por sinal, o frasco, tá? E aqui a Eudora fala o seguinte, a Instância sabe você adora se cuidar e o seu tempo é precioso, tem que valer cada minuto. Por isso selecionamos ingredientes naturais intensamente nutritivos, deixando sua pele perfumada do jeito que você gosta. Instância é cuidado no seu tempo O spray corporal perfumado prolonga seus instantes de cuidado envolvendo o seu corpo com a deliciosa fragrância Demora silvestre O melhor, reaplique quantas vezes quiser, não resseca a pele. Carminho olfativo oriental frutal, intensidade moderada Ai gente, que delícia! Eu vou borrifar para vocês verem como é que ele era com o borrifador Mas vai ter que ser assim porque eu estou com a mão escorregando Ele faz uma nuvem aí, ó Não sei se vai dar para ver no vídeo Mas faz uma nuvem aí bem bonita Igual os body splash, né? Os body splash eles estão assim, né? Geralmente fica de borrifadores que borrifam bem E ele, gente, eu sinto sem amora Eu sinto um cheirinho da amora nele Não achei ele sintético, tá? Achei, pelo contrário, muito gostoso É bem provável também que ele tenha flores aqui nele, tá? A gente não tem contato aí com as notas Mas a gente sabe que tem amora silvestre A gente sente realmente o cheirinho da amora Logo assim que borrifo, eu não sinto ele alcoólico Que é uma coisa que às vezes me incomoda um pouquinho Nesses esprez corporais Que às vezes eles são um pouco alcoólicos, né? Esse aqui eu não sinto isso Logo assim que eu borrifo, eu já sinto logo aqui esse frutado dele Esse cheirinho da amora E depois ele começa a ficar bem adocicadinho, tá? Então eu acho sim que ele tá aí nesse caminho olfativo muito bom Que é de oriental frutal Realmente eu concordo, tá? Muito gostoso Eu achei que ele vai mais pra temperaturas outonais Realmente vai vindo aí num período legal Que a temperatura, ela acaba caindo um pouquinho, né? Em temperaturas muito altas Eu pelo menos não usaria no calor Em relação ao de frutas vermelhas Só pra vocês terem mais ou menos uma ideia Do doçor quando eu falo em relação a ser doce Eu acho ele mais doce que o de frutas vermelhas E menos doce que o de baunilha, tá bom? São doçores diferentes, né? Então ele numa escala aí Eu acho que ele fica aí no meio termo Entre o de frutas vermelhas e o de baunilha Porque o de frutas vermelhas, gente Eu sinto bastante lá, pelo menos no meu olfato Ele destaca mais um morango Então eu sinto um azedinho Depois fica um adocicadinho Mas esse aqui eu já sinto logo o doçor Logo assim que eu borrifo vindo das frutas, né? Vem essas frutas e depois ele vai intensificando no doçor, tá? Não é um doçor tipo de baunilha De trincar os dentes De baunilha, pelo menos eu acho ele bem adocicadinho De baunilha eu já acho melhor pro inverno Esse aqui eu acho que ele fica pra temperaturas outonais, tá? Achei ideal Então assim, eu vou usar, pelo menos eu Vou usar mais no pós-banho, tá? Ele teve uma fixação muito boa Pelo menos na minha pele Ele ficou aí pelo menos de 5 horas na minha pele Com o hidratante Ele fixou aí de 6 horas, 6 horas e meia Eu não acho que essa linha desse body splash Seriam ideais para trabalhar Pelo menos eu não usaria pra trabalhar, tá gente? Eu gosto mesmo de usar no pós-banho, tá? Toma aquele banho gostoso Eu gosto de usar os body splash, tá? Eu não uso eles pra sair A não ser aqueles que tenham um destaque aí Pelo menos tipo o Kinoa do Boticário Que tem uma performance aí de perfume Mas na sua grande maioria Eu uso mesmo no pós-banho Então pelo menos eu vou usar esse aqui também no pós-banho Pra vocês terem mais ou menos uma ideia aí Em que momento, em que ambiente que eu vou utilizar, tá bom? Então como eu falei Ele tem aí uma boa performance na pele Tem aquele cheirinho de amor Um cheirinho aí adocicado Gostei bastante Se eu fosse medir em relação aos que eu conheço Qual que eu mais gosto Eu gosto de... Tem o de frutas vermelhas Eu tenho esse aqui agora E tem também o de baunilha Em relação aos três O que eu mais gosto é o de baunilha Depois vem esse aqui E depois o de frutas vermelhas, tá bom? O de frutas vermelhas dos três É o que eu menos gosto É porque eu não gosto, não Entre os três Ele ficaria em terceiro lugar, tá bom? Eu gostei mais do de amora Eu gosto mais do cheirinho de amora De framboesa Do que cheiro de morango, tá? Gosto muito de morango Tanto que eu amo lixo Eu sinto morango no lixo Eu gosto do Burberry Rô Da Burberry Mas eu ainda gosto mais de fragrâncias Com o cheirinho de amora Com o cheirinho de framboesa, tá? Então agora eu vou falar Um pouquinho do hidratante O hidratante Ele tem 200ml, tá? Tem... Eu sinto ele Com o cheirinho Que me lembra É iogurte Igualzinho eu sinto também No cheiro Quando eu sinto o cheirinho De frutas vermelhas Me lembra Essa coisa do iogurte Aquela coisinha Que você quer pegar Uma colher pra comer É mais ou menos isso Que eu sinto nesse hidratante aqui E aqui a marca fala o seguinte Com extrato natural de amora silvestre Rico em nutrientes e vitaminas Hidratante Deixa a pele super macia Perfumada Desodorizada E profundamente hidratada O dia inteiro O melhor Passou, secou, hidratou É... Modo de usar Aplica hidratante diariamente Sobre o corpo E massageia suavemente Ele fala que é livre de sulfato Parabenos Petrolatos E óleo mineral Melhor ainda, né gente? Já que ele é livre Então assim vocês vão usar aí Tranquilamente Tem pessoas que não gostam, né? De usar produtos que tenham Parabeno Petrolato Enfim Esse aqui pelo menos a marca fala Que é livre, tá? É... Passou, secou Como que ele fica nessa questão Da textura na pele? Eu vou tentar Minha mão tá escorregando um pouquinho Ele é um pouquinho denso, tá? Só pra vocês terem mais ou menos Uma noção Minha mão tá escorregando Que eu acabei de passar O hidratante de mãos Eu esqueci que eu ia gravar o vídeo Ó como é que é a textura dele Ele é bem denso Ele não pode Pelo menos ele não... Ele não... Nem se mexe, tá? Tem aquela textura do... De baunilha Ó Acabei de passar Tá vendo? A gente realmente Passa e seca Pelo menos na minha pele Ele não ficou pegajoso, tá? Eu gostei bastante Da textura dele Vou mostrar aqui pra vocês Como é que fica ele no frasco, ó Pra vocês terem uma ideia Tá vendo? Ele é denso Ele não cai E tem uma excelente hidratação E como eu falei Me lembra aquele cheirinho de iogurte Mas no caso de amora, tá? O de mãos é este aqui Eles também falam que é Passou, secou, hidratou E eles falam ainda Acrescento que é Com extrato natural de amora silvestre Rico em nutrientes e vitaminas O creme hidratante E a sua película veludada Protege as mãos Unhas e cutículas Sua textura de rápida absorção Deixa as mãos macias E perfumadas O melhor Não danifica seu esmalte Também livre de sulfato Parabéns, petrolatos E óleos minerais Vou mostrar também pra vocês Como que é a textura dele É uma textura mais leve, né? Do que o corporal Ele não é tão denso Vou mostrar pra vocês também Como é que é, ó Ele é mais leve E deixa as mãos Super macias mesmo Ó, já passei Não fica aquela coisa Que sinta aquela coisa pegajosa Pelo menos eu não gosto Desse tipo de textura De hidratante Até porque eu tenho Muita hora de ficar Passando as mãos Nos cabelos E meu cabelo Por ser oleoso Então eu não suporto O produto que deixa Minha mão oleosa também, tá? Então no geral A linha, gente Eu gostei muito Como eu falei pra vocês É uma linha aí Maravilhosa Pelo menos eu gostei Achei que vale a pena Que vale super a pena Principalmente pra usar Em temperaturas outonais Eu acho assim Que é um presente Muito legal Pelo menos aí Acho que o mamãe Com certeza vai gostar De ser presenteada Eles vão vir aí Num momento muito legal Principalmente pela temperatura Que eu acho que combina Super com a temperatura Outonal, tá? Então eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês já conheceram O que vocês acharam Se vocês acharam também Ele docinho Que combina mais com o tono Se vocês vão usar pós-bans Se vocês vão usar pra trabalhar E contem nos comentários O que vocês acharam Desse novo lançamento aí Da Eudora Tá bom, gente? Um grande beijo Até o próximo vídeo E tchau!